Usando a ferramenta em L para arrancar um disquinho de um LP aqui ó A ferramenta em L ela serve para a gente tirando aqui ó, vendo as pilastras, a gente desloca nas laterais, tá vendo? A gente vai deslocando com essa ponta arredondada Com essa outra parte a gente vai cortar as pilastras e a gente pode enfiar sem medo porque ela é arredondada e ela não machuca o cabelo Nessa lado aqui eu já cortei Vai indo de leve, sem afobação As duas laterais já tá soltas Agora só esse lado aqui, tá solto o disco Aí ó Viu? Como tira sem machucar Aqui ó, é a postura nova Tá vendo? Pra quem não conhece, esse daqui é o disco que a rainha tá colocando e é disco novo E esses aqui são os discos nascentes Aqui é o pólen Aqui é o pólen Aqui também Aqui também é pólen Entendeu? Bem perto das crias Aqui é o formão, tanto pra deslocar os módulos, como pra limpar Na hora de... Pra deixar rente Tá vendo? Ele deixa bem limpinho Na hora de voltar o módulo Tá vendo? Tá vendo? Tá bem limpinho Na hora de voltar o módulo O módulo Tem seu dia, mundo velho está mudado De quando os avós viviam Quando a palavra de um homem mais que dinheiro valia Pra se firmar um negócio, documentos não havia Arrancava um fio da barba e dava Por garantia Não usava documentos, como nos tempos atuais Para tratar com o homem, costumava pensar mais Porém, se desse a palavra, por nada voltava atrás Honrava o que dizia, mesmo com riscos fatais Hoje a palavra de honra manter ou não Tanto faz Hoje tudo tá mudado Pra ninguém isto é segredo A moral de certos homens está servindo de brinquedo Quando fala, volta atrás Quando fala, volta atrás Muda a verdade por medo São simples montes de gelo Que se passa por rochedo Pra encontrar muitos deles Não precisa Sair cedo Quanto mais Quanto mais o tempo passa Mais se perde a tradição Filhos de homem direito Perde o nome em tabelhão Perde o nome em tabelhão O bom conceito que herdarão Se vai nos golpes que dão Não importa Não importa a honra da casa Querem ser mais do que são Pra se andar nas alturas Deixa a moral Lá no chão A abelha mestra E as abelinhas São todas Pra ir Para a festa Usune, desune Lavão pro jaffim Brincar com a gravina Valça com jasmim Dar rosa pro cravo Do cravo Dragoza Dragoza Pro suave De volta Pela rosa Venham nevão No mel As abelhas No céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu A abelha rainha Tá sempre cansada Envolta a pancinha E não faz mais nada Um zune, um zune, a mão pro jardim Trinca pra pina, rosa com jasmin Da rosa, do cravo, do cravo, da rosa Da rosa, do fome, de volta pra rosa Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Venham ver como não mel as abelhas do céu Na manga rosa quero gosto e o sumo Melão adudo, sapo de joar Jabote e caba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Da manga rosa quero gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Jabote e caba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Eu quero te desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Na manga rosa quero o gosto e o sumo Meloma do saco de joar Jaboteca bateu, olha no aturo Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Ai, caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana Eu quero teu sabor